Tudo bem? Como eu falei anteriormente sobre relacionamento, a gente vai falar agora sobre sócios. A sociedade é muito importante. Várias pessoas têm preconceito com a sociedade, com ter outros sócios. Por qual motivo? O principal deles, primeiro, é que pensa que vai dividir o dinheiro. Então, se eu tenho uma empresa que eu tenho 100%, se eu tenho um sócio, obviamente 50% para cada. Bacana, mas isso é uma visão muito limitada. O sócio não entra na empresa para dividir. E nem para somar, ele entra para multiplicar. Exatamente. Se você sozinho, você tem 100%, você com sócio, você vai descobrir que você vai ter 300%, 400%. É claro que não é qualquer sócio. O ideal é que você tenha um sócio que vai complementar, que vai ter aquilo que você não tem. Então, se você é um excelente administrador, então seja sócio de um cara que é muito bom em marketing. Se você é um técnico, que você realmente fica preso ali no computador, não consegue sair da empresa, arrume alguém que vai para a rua. Então, você tem que arrumar pessoas que vão complementar a sua habilidade. E dessa forma, vocês vão multiplicar e vão ganhar muito mais dinheiro. Então, pensa nisso. As grandes empresas, são grandes empresas porque faturam muito ou porque tem muitas pessoas dentro delas? Na verdade, as grandes empresas são grandes empresas porque tem muitas pessoas que estão multiplicando negócios. Aí você pode me dizer, ah, mas tem empresas com 30 funcionários que faturam bilhões. Realmente existem essas empresas. Mas por quê? Porque cada indivíduo que entrou nessa empresa aumentou o faturamento em milhões. Então, na verdade, o negócio é diferente. Mas a ideia é a mesma. Quanto maior o número de pessoas, quanto maior o número de sócios, mais dinheiro você vai ganhar. Não sei se vocês sabem, mas o Steve Jobs, ele tinha uma participação na Apple mínima. Mínima, mínima, mínima. E mesmo assim, ele tinha uma fortuna incalculável. Porque se você, mesmo que você tenha uma participação pequena no seu negócio, com milhares de pessoas, milhares de sócios, como tem muita gente, tem muito negócio, tem muito dinheiro, e você vai ganhar da mesma forma. Então, não se preocupe com isso. Isso é muito limitante. Não pense nisso. Pense em crescer. Em ter o maior número de pessoas ao seu redor. É isso, pessoal. Obrigado.